Hakuna Matata, é lindo dizer Hakuna Matata, se vai entender Calem-se, 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 vocês me deixam louco Oi, eu sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite E eu tô com dois caras aqui excepcionais Que é o Nelson Machado e o Mauro Ramos Eu quero falar de uma coisa diferente aqui porque aconteceu comigo Eu dublo há bastante tempo, desde criança E eu sempre dublei os mocinhos, os bonzinhos, os heróizinhos, os bonitinhos E até que um dia pintou uma série chamada Bob Esponja E eu pedi pra fazer outra, quando eu vi, eu gosto de humor Então eu vi que era engraçado e eu pedi pra fazer E a resposta foi você E aí aquilo bateu pesado Peraí, mexeu com brilho Isso, aí eu fui fazer o teste, demorei pra fazer o teste Fiquei ouvindo, ouvindo, ouvindo Pra tentar me aproximar, achar um jeito de fazer uma voz que eu nunca tinha feito na vida Eu não sabia que eu fazia aquela voz E achei um pouco a voz do Bob Esponja Que ao longo dos anos mudou, né? Na primeira temporada eu fazia uma voz Ao longo do tempo eu fui achando uma voz que funcionava melhor pra mim Em termos de interpretação Vai ajeitando pra ficar mais confortável É, porque aí você consegue dar as nuances todas, né? E tanto o Nelson quanto o Mauro fazem vários personagens que são famosos pela voz, especificamente e tal Vocês imaginam também que as primeiras coisas que dublaram não foram desenhos com vozes e tal, foi dublar gente A primeira coisa que eu dublei foi falar baseball Entrou e falou baseball E eu, sim senhor Sim senhor? É, foi num faroeste O cara dizia, dê água para os cavalos Sim senhor Quando foi que vocês, ou desde sempre eu já sabia que eu sabia fazer o Voscarica Onde eu chego, onde eu não chego, como é que... Eu fazia isso também, fazia os mocinhos, os bonitinhos, às vezes uns canalha que a voz ajudava, né? Um canalhinha, mas é sempre um jovenzinho, papapá, até que eu fui pra Alamo O Níbero Miguel me levou pra Alamo E aí contratado faz o que mandam, né? Você fica lá de plantão e faz aí, faz aí, faz aí, faz aí E nessa época estavam fazendo Muppet Show Você não fala com voz normal no Muppet, não existe voz normal no Muppet, né? Faz aquele velho lá, fazia o velho Aí começou meio com o Muppet mesmo, experimenta, faz isso, faz aquilo E daí as pessoas começaram a ver que eu fazia uns tipos, que fazia um pato aqui, um dinossauro ali, né? No meu caso foi rádio, fazer rádio e programas ao vivo, rádio teatro e programas ao vivo E você tinha que variar e como eu andava muito de trem, ônibus, eu tenho uma mania até hoje de ficar prestando atenção no modo que as pessoas falam Eu achava que só eu tinha essa doença, aí outro dia eu vi de algumas pessoas E, então, ali foi mais ou menos um laboratório que acabou desaguando na dublagem com relação a tipos Mas essa variação, essa... não é uma facilidade, mas é uma insistência, um inconformismo de não ficar naquela mesmice, apareceu no rádio Que voz assim, pá, você lembra logo de cara, faz uma voz caricata de um personagem seu, né? Ah, não tem muita saída, né? Por menos que queira, o que vai de cara é o que diz, caralho-se, caralho-se, você me deixa louco, não tem jeito, né? Que é o Kiko Que é o Kiko O Kiko, a voz é assim, no original? Não, não Não, porque ele tem uma coisa aqui Na bochecha Porque ele enche Ele não põe nada Ele enche Ele faz E a bochecha fica Você pode ter uma grama, ô mami? Mais cheinha, mais gorducha E você vestiu o rosto, o personagem Na verdade foi meio assim Quando apareceu A gente não tinha a menor ideia do que era aquilo Sim Um bando de adultos vestidos de criança fazendo umas coisas Que num primeiro momento a gente não entendia Aquele menino particularmente era bem bobo, né? Ele era burro Os caras diziam assim Não seja bobo Ele dizia que tem eu Ele se assume como bobo E até ficou assim Vou fazer um tipo pra ele, né? Chegou uma coisa assim A primeira sugestão Era uma coisa Ele disse Não, não, não Vai mais na linha dele mesmo Aí fui tentando chegar no que ele fazia Mas eu não tenho bochecha Né? Então Aí foi, foi, foi Foi onde chegou E aí ficou essa coisa, né? Agora Como achou Onde achou Meu amigo faz 35 anos Isso, não Não sei A composição também é Nota Que é interpretativa Isso Não é só uma coisa Não é só o timbre, né? Mecânica E não é só a utilização dos seus recursos vocais e pulmonares É A coisa A interpretação também leva a uma voz diferente Mas tem a questão da personalidade dele Eu posso fazer uma coisa assim de um cara mais expansivo? Como eu posso fazer uma coisa assim de um cara mais pra dentro, mais ensimesmado? Então vai variando O cachorro, o chefe francês lá da TV Colossus era uma coisa mais aguda Era uma coisa mais aguda Aí eu começava a abertura do programa todo dia com um dos personagens que eu fazia Que era o puxa-saco do chefe E o puxa-saco do chefe Ele, como ele era muito extrovertido pra poder chamar a atenção do chefe Eu naturalmente Não foi uma coisa assim Ah, vou fazer assim por conta disso Eu falava desse jeito O tempo inteiro Ele tinha uma boca muito grande Então eu arrastava a voz e falava com essa forma marcada Para me facilitar na hora da boca Já o francês tinha uma boquinha assim No bonequinho de manipulação Tinha uma boquinha desse jeito Automaticamente Reduzi a embocadura da voz E botei o sotaque pra poder fazer Então tem todo um conjunto A gente vai observando na rua o modo de falar das pessoas O modo de se expressar E a gente tem que colocar esse molho Porque senão a gente não atinge Não comunica A gente não atinge Claro, tem técnica de aprendizado De anos de profissão, de observação e tal Mas ela também Isso é muito mais uma coisa orgânica Do que uma coisa pensada, né? Vou fazer isso Vou ser um pouco metido aqui em nosso nome Mas tem uma coisa muito importante Nesta coisa toda chamada talento Exatamente Sem dúvida Que se o jovem e a jovem não tiverem talento Não adianta nada você acompanhar Pode ter a técnica que for Não vai rolar Não vai chegar Não vai fazer os personagens que você conhece Do Nelson, do Mauro Do Ender, ele quer que fale Do Ender Que marcaram a sua adolescência Tive um professor de literatura que dizia assim Poetas existem muitos Mas nem todos são Castro Alves Tá vendo? Dubladores, locutores e atores existem muitos Mas nem todos são Mauro Ramos e Nelson Machado Galera, espero que você tenha gostado desse vídeo Dê um like aqui Se inscreva no canal E tem um link aqui do canal do Nelson Machado Que é o Papo Machado Não percam Tá bom? Se inscreve lá, acompanha os vídeos Que também são muito elucidativos Elucidativo é bonito É bonito, hein? Gostei, elucidativo Eu imaginei que eu ia ouvir um elucidativo aqui Elucidativo com batata soteio É uma maravilha É uma maravilha